De volta à elite do futebol brasileiro, os torcedores rubro-negros já escolheram os destaques da equipe que conseguiu acesso. Ah, com certeza foi magrão, né? Se não fosse Marco Aurélio pra salvar o esporte, o esporte, não sei não. O goleiro. Para o torcedor, o comando do time não pode mudar. Não, o geninho é um técnico muito bom, ele que subiu o esporte e se continuar com ele, bom. Mas se mudar também, agora tem que contratar um técnico à altura. Mas tem um setor da equipe que preocupa e muitos rubro-negros. A zaga parece mais alta madrugada a Caxangá, vazia mesmo.